Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Na humildade, assim procede Tô longe dessa falsidade, que me persegue É tchau pros covardes, é sem estresse Hoje nóis tá no auge, chamo os moleque Aqueles que tocam funk, que curte um break Hoje nóis tá suave, então vai E as mina cola com nóis, é só as mandrake Aquelas alequina, as mais chave Mas nóis tá na luta, na atividade Seguindo sempre em frente, é sem massagem Hoje nóis tá em busca, pra chegar lá Sempre na pura humildade, é nóis Vou dizer, que tantas vezes eu passei dificuldade Mas não desanimei, fui em cima do que eu sempre sonhei E hoje, graças a Deus, eu virei Porque cheguei aonde um cá, nem o outro pode chegar Hoje eu tô na atividade, então é nóis que tá Pode acreditar Na humildade, assim procede, tô longe dessa falsidade Que me persegue É tchau pros covardes, é sem estresse Hoje nóis tá no auge, chamo os moleque Aqueles que tocam funk, que curte um break Hoje nóis tá suave, então vai E as mina cola com nóis, é só as mandrake Aquelas alequina, as mais chave Mas nóis tá na luta, na atividade Seguindo sempre em frente, é sem massagem Hoje nóis tá em busca, pra chegar lá Sempre na pura humildade É nóis Vou dizer, que tantas vezes eu passei dificuldade Mas não desanimei Fui em cima do que eu sempre sonhei E hoje, graças a Deus, eu virei Porque cheguei aonde um cá, nem o outro pode chegar Hoje eu tô na atividade, então é nóis que tá Pode acreditar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Sempre em frente, é sem massagem Hoje nóis tá em busca, pra chegar lá Sempre na pura humildade E aí